Olá, em foco hoje mudanças no licenciamento ambiental. Quem está conosco é o secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Eugênio Spengler. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Secretário, é um decreto ligado à agricultura irrigada e pecuária extensiva. Que novo decreto é esse? O procedimento de regularização das atividades agrícolas tem várias características. Tem algumas atividades, tipo confinamento de animais, precisa de licenciamento formal, reservatórios de água, precisa de licenciamento formal, agroindústria. Então tem uma série de atividades desenvolvidas dentro da propriedade rural, que são passíveis de licenciamento ambiental. Outras atividades, tipo plantação em área de sequeiro, plantação em área irrigada e criação de gado extensivo, para o Estado da Bahia não há necessidade de licenciamento formal. Diante disso, nós tínhamos um procedimento de regularização dessas atividades através do SEFIR, a partir de uma avaliação de algumas críticas que foram realizadas e que a gente achou interessante, nós optamos aqui no Estado da Bahia em elaborar um procedimento especial de licenciamento ambiental para as atividades consideradas de plantio em sequeiro, plantio irrigado em área irrigada e criação de animais em pastagem de forma extensiva. Agora, qual é o objetivo desse decreto? O objetivo central desse decreto é a regularização dessas atividades, é garantir segurança jurídica, garantir segurança técnica e garantir qualidade ambiental para os produtores rurais existentes aqui e que desenvolvem suas atividades aqui no Estado da Bahia. Esse é o grande objetivo que nós queremos ter com esse decreto. Na prática, secretário, o que muda para o proprietário rural que tem, por exemplo, agricultura irrigada? Ele vai ter que ter sempre a outorga pelo uso da água. Esse é um procedimento que ele precisa solicitar junto ao Inema, porque a outorga está relacionada à disponibilidade hídrica associada também ao uso econômico que ele vai dar à água. Se ele for implementar uma agricultura numa área com remanescentes florestais, ele precisa anteriormente solicitar ao Inema também a autorização de supressão de vegetação nativa. Agora, se ele está com uma área já de uso de agricultura de sequeiro, quer transformar em agricultura irrigada, a única questão que ele precisa solicitar é a outorga e aí informar no cadastro que ele vai transformar uma área de sequeiro para uma área irrigada. E aí, independentemente do que nós tínhamos antes, ou diferentemente do que nós tínhamos até agora, até a semana passada, toda a regularização do plantio de sequeiro, plantio irrigado e gado extensivo era feito no CEFIR, no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, que aqui na Bahia é o CAR, atende todas as questões do CAR. A partir do decreto, nós estamos criando um novo cadastro, um cadastro específico que tenha a finalidade de regularizar plantio e pecuária extensiva. Então, nós temos, o agricultor terá que procurar o INEMA para identificar qual é o formulário que ele vai ter que apresentar, identificar quais são os documentos que ele deverá apresentar para então ter a sua autorização por procedimento especial de licenciamento emitida pelo órgão ambiental. O número hoje de proprietários rurais é irregulares, digamos assim, já que um dos objetivos é a regularização, é grande na Bahia? Bom, nós temos na Bahia mais de 750 mil propriedades rurais. O número de proprietários é mais ou menos esse também. E tem vários tipos de irregularidades, vamos chamar assim. Quem não tem o cadastro, o CAR, o CEFIR ainda, ele precisa fazer o CEFIR porque ele vai regularizar a PP e reserva legal e vai mapear os remanescentes florestais para atender o que está dito no Código Florestal. Se alguém tem alguma atividade econômica desenvolvida dentro da propriedade passível de licenciamento ambiental, por exemplo, se alguém tiver um confinamento de animais que precisa de licenciamento ambiental e não o fez, ele precisa procurar o órgão ambiental municipal quando os municípios estão licenciando, ou então o órgão ambiental estadual, no caso o INEMA, para regularizar a sua atividade. Se ele tem irrigação, alguma área irrigada e não tem outorga que autoriza a captação de água para aquela atividade econômica, ele precisa procurar o INEMA. E aí é só o INEMA, a prefeitura não pode fazer regularização de outorga para regularizar a captação de água e a sua irrigação. Então tem uma série de atividades que são desenvolvidas dentro das propriedades rurais e é possível que em muitas propriedades, algumas ou várias dessas atividades não estejam regularizadas. Eu não saberia aqui precisar quantas atividades e em quanto por cento das propriedades rurais do Estado da Bahia existem atividades econômicas sendo desenvolvidas sem a regularização ambiental ou licença ou o cadastro ambiental rural. Isso a gente não tem essa informação. Mas é possível sim, é bem provável, que muitas atividades infelizmente ainda são desenvolvidas sem regularização. E este decreto, esta modalidade de regularização busca criar um procedimento bastante simplificado, mas também ambientalmente seguro para permitir que todos os cidadãos, produtores rurais, proprietários de propriedades rurais e atividades econômicas desenvolvidas na área rural possam ter a sua regularização efetuada e possam, portanto, ter maior segurança para desenvolvimento das suas atividades econômicas. O Enfoco volta em instantes falando aí, detalhando um pouco mais esse cadastro digital. Até já! O governo do Estado segue trabalhando e melhorando a vida das pessoas em toda a Bahia. Em Porto Seguro, tem ensino em diversos níveis e parceria com universidades no novo Complexo Integrado de Educação. Nós estamos na universidade e a universidade está aqui dentro. Uma nova expectativa para esses jovens de Porto Seguro. Em Monte Santo, tem mais lazer e qualidade de vida, com a entrega da nova quadra de esportes. Em Maraú, tem novo Distrito Integrado de Segurança, melhorando o trabalho das polícias civil e militar em toda a região. Hoje, graças a Deus, eu me sinto segura. Porque o Maraú tem uma equipe de polícia danada. Em Irecê, a agricultura familiar está mais forte, com um novo Centro Público de Economia Solidária. A produção está de vento e popo. Menino, tu não sabe. É só alegria. Educação, esporte, distrito de segurança, agricultura familiar. Governo do Estado. Bahia. Terra-mãe do Brasil. Estamos de volta com o Enfoco. Hoje, nós recebemos o secretário de Meio Ambiente aqui da Bahia, Eugênio Spengler, falando sobre um decreto com alterações no licenciamento ambiental, em especial para a agricultura irrigada e pecuária extensiva. Secretário, há pouco o senhor falou aí que esse novo cadastro, esse decreto, criou um cadastro digital mais simples e mais seguro. Quando a gente pensa em cadastro digital, algumas pessoas podem pensar em autolicenciamento. É isso? Não, não é autolicenciamento. Obviamente que ele será responsável pelas informações que ele passar ao Inema. Ele vai ter que, inicialmente, o cadastro ainda não está totalmente digitalizado. Ele vai ter que buscar no site do Inema os formulários e preencher fisicamente e apresentar os documentos de forma física. Mais alguns dias, nós já teremos ele totalmente eletrônico e, portanto, vai facilitar, o cidadão poderá fazer da própria casa esse cadastro, mas ele terá que fornecer dados importantes e verdadeiros sobre a sua propriedade. Porque o Inema, ao receber essas informações, ele fará uma averiguação, em alguns casos, antes da emissão do certificado, em outros casos, posteriormente, justamente para fazer a checagem e confirmar ou não se as informações que foram prestadas, elas estão corretas. E aí é importante que, para acessar e para ter as garantias e para ter a regularidade concedida através do cadastro, ele tem algumas questões que são pré-requisitos. Por exemplo, ele vai ter que ter a comprovação de que a área que ele utiliza para a agricultura é uma área que tem autorização de supressão de vegetação. Se ele suprimiu a vegetação, depois do dia 22 de julho de 2008, ele terá que apresentar o número da portaria que concedeu a ele o direito de suprimir a vegetação nativa. Se ele tem o uso de uma área que foi suprimida antes de julho de 2008, o Código Florestal já regulamentou o uso daquela área, mesmo que tenha sido suprimida sem autorização do órgão competente. Todo proprietário que não conseguir comprovar que a sua área é utilizada antes de agosto de 2008, ou que a supressão foi feita depois com autorização, ele terá que procurar o INEMA a fins de buscar a regularização, porque aí ele tem um passivo ambiental e precisará procurar o INEMA para colocar e regularizar a sua atividade rural. Esse é um pré-requisito fundamental. Da mesma forma, só poderá acessar o cadastro aqueles produtores rurais que utilizam-se da água para irrigação ou em algum processo produtivo e que tenham outorga de direito de uso da água ou de dispensa, porque o produtor rural ou usuário de água que utiliza menos de meio ou até meio litro por segundo, ele é dispensado da outorga, contudo ele tem que informar ao INEMA para ter essa dispensa, porque ele vai ter que estar cadastrado para sabermos quanta água está sendo retirada de um rio, de um açude, do lençol freático e assim por diante. É um processo mais simples, mas bastante seguro ambientalmente falando também, porque os requisitos são muitos e esse proprietário, depois de fazer a declaração, ele vai ser fiscalizado em relação àquilo que ele declarou, né? Eu quero alertar, e é importante a pergunta por isso. Não adianta mentir, a gente pega. O INEMA tem pego pessoas que fazem o cadastro, por exemplo, do SEFIR de forma inadequada e aí o cidadão que fizer isso, ele tem consequências de multa e pode chegar, inclusive, a interdição da propriedade ou da atividade ou de parte da propriedade ou da atividade. Então, é importante que as pessoas falem a verdade e se tiver dúvida em relação ao que está sendo pedido e o que responder, procure alguém que possa auxiliar. É fundamental isso, porque se nós não fizermos assim, nós não vamos ter um instrumento que quer facilitar, que quer garantir qualidade, mas de uma forma mais simples, mais segura para o nosso agricultor e se ele usar ou tentar sonegar a informação que ele disponibilizará, esse instrumento poderá ser revisto. Agora, qual é a fonte mais segura de informações para o proprietário que tem alguma dúvida em relação a algum documento, alguma solicitação, alguma determinação desse decreto? Não, eu acho que assim, o conjunto das informações, eles são necessários. Ele tem que, o que é pedido, o conjunto do que é solicitado precisa ser atendido. Se ele tiver alguma dúvida, obviamente que ele pode procurar informações junto ao INEMA, junto à Secretaria de Meio Ambiente, junto ao INEMA. Nós temos vários escritórios distribuídos no Estado da Bahia, tem também a possibilidade de acessar via telefone, o site do INEMA e da SEMA terá informações mais precisas em relação a isso, tem sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos rurais que poderão dar melhores informações. É importante que ele procure a informação correta e que ele faça e repasse no cadastro as informações mais corretas possíveis. Todos, portanto, que se enquadram na propriedade ou na soma das propriedades até quatro módulos rurais, eles são dispensados por lei no Estado da Bahia de licenciamento de plantio, de pecuária extensiva e de mesmo plantio irrigado. Agora, eles não são dispensados de outras atividades. Por exemplo, se ele tem uma área de menos de quatro módulos, mas ele vai ampliar suprimindo vegetação, o pedido de supressão de vegetação tem que ser feito ao INEMA. Ele não está dispensado da supressão de vegetação. Da mesma forma, se ele vai implementar a agricultura irrigada, ele precisa solicitar a outorga pelo direito de uso da água. Ele está dispensado de licenciamento de uma série de atividades, contudo, ele não está dispensado de outras autorizações associadas às suas atividades econômicas desenvolvidas na propriedade rural. Assim como também, ele não está dispensado de algumas outras estruturas que, por ventura, ele possa vir a construir. Por exemplo, o confinamento de animais. Ele precisa fazer. E se ele tiver um abatedouro de animais, ele precisa licenciar. Mas ele já está dispensado por lei. Os outros produtores, acima de quatro módulos rurais, além do licenciamento propriamente dito, autorização de supressão de vegetação no caso de ampliação diária, a outorga pelo uso da água no caso de possuir ou querer implementar a agricultura irrigada, precisa necessariamente passar por licenciamento das atividades que são desenvolvidas. E para plantio, em sequeiro, irrigado e criação de animais em sistema extensivo, tem que fazer esse cadastro para regularização. Tá certo, secretário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada você também. A gente volta a se encontrar aqui no próximo Em Foco. Em Foco